Pois é, meus amigos, olha só, o tempo está passando, o tempo está passando e o Globo vai bater no Internacional por 1 a 0. É, aqui agora 39 minutos, o Internacional está indo para o desespero. Você acredita? Você acredita que acaba de sair mais um gol? Saiu mais um gol do Globo, olha o Globo! Não é possível, não é possível, não é possível. O Globo tirando o Internacional de Porto Alegre, olha só o lance do gol! Ai, 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 o Grêmio e o Internacional estão de fora da Copa do Brasil, que coisa, não? Mas que coisa! Ai, 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 eu não acredito mais que o Internacional vire esse jogo. Mesmo se virar, eu vou colocar, eu vou postar, mas não vira, não vira, é quase impossível o time do Internacional. Perdendo para o, tecnicamente, bem abaixo do Inter o time do Globo. O Internacional deve ter pensado, nós vamos ganhar de qualquer maneira da Globo, do Globo. Olha o Internacional dando tchau na Copa do Brasil, vai lá! Pois é, depois reclama, reclama quando o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, vou colocar o Fluminense no meio aí e chega de tudo. É porque, vai para você ver, sair para o Globo. Até que se fosse para SBT, para Record, sair para Globo. Olha aí, está tentando lá, está tentando os ataques, está complicado, olha lá. Dois, dois, dois a zero para o Globão. Ô, Globão! Eu vou mudar o nome do Globo, agora o time não chama mais Globo. Agora chama Globão. É, é o Globão. Dois times que tem que tomar cuidado nesse campeão nessa Copa do Brasil, hein? O Tum Tum, que vai jogar contra o time do Cruzeiro. E agora esse Globo aí vai contra o Brasiliense. Mas o time do Globo é muito limitado, muito limitado. Então, sei como o Internacional não conseguiu jogar nada contra o Globo. E esse regulamento é complicado. É, olha lá. Que coisa, não? Olha aí, ó. Vamos ver quanto que vai dar de acrédito. O jogo acabou e o Internacional deu tchau. Está juntinho com o Grêmio agora. Pois é, o Grêmio saiu para o Marília, né? Marília, Marissol, eu não sei. E quem saiu agora para o Globo foi o Internacional. O Internacional do Milão. Olha só como é que está feliz lá o time do Globo.